Início de madrugada de segunda-feira, plantão veneno, a equipe estão chegando aqui no pronto-socorro municipal. As informações que os indivíduos que participaram nessa rebelião vão fazer o exame de corpo de delito. E tudo isso sendo registrado no oferecimento de Colégio Reis Magos, só peças Bacabal e o centro médico doutor Maurício Carvalho. As informações que são sete. Essas seriam as informações que chegaram ao conhecimento do canal repórter Romário Alves Bacabal. Aqui está a turma, né? Estão vendo aqui agora a respeito nessa situação para fazer o exame de corpo de delito. Está tendo o apoio aqui da equipe da Polícia Civil, o investigador Ítalo está aqui nesse exato momento, nesse plantão veneno. Já no início dessa madrugada de segunda-feira, plantão veneno. E tudo isso vocês acompanhando pelas lentes do canal de maior audiência da televisão bacabalense. Canal repórter Romário Alves Bacabal. Está aqui a equipe da Polícia Penal chegando aqui no pronto-socorro. Já agora por volta de meia-noite e 44 minutos, eles prestaram depoimentos e agora vão ser levados para a unidade prisional de Piratininga. Todos eles vão fazer exame aí de corpo de delito. Todo cuidado é pouco, são indivíduos de alta preclusidade. Essas são as informações. Está aqui cinco parçarinhos presos na gaiola. A lei do silêncio prevalece. E vocês estão acompanhando pelas lentes do seu canal. Repórter Romário Alves Bacabal. Olha só o momento. Está sendo um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só aqui. São indivíduos de alta preclusidade. Esses daqui participaram nessa situação lá na unidade prisional de Piratininga. Vão fazer o exame de corpo de delito. Não vão surrupiar. As imagens do canal repórter Romário Alves Bacabal. É plantão veneno, meus amigos. E nesse momento, eles estão aqui, nesse momento, fazendo o exame de corpo de delito. Já nessa madrugada. E o canal de maior audiência, trazendo todas as informações em primeira mão, na palma da sua mão. Se inscreva no nosso canal e fique sabendo de todas as informações, hein? Vocês estão acompanhando aí no canal repórter Romário Alves Bacabal. O momento em que eles ficaram, né? Deixaram os dois presos lá na carceragem da unidade prisional de Piratininga. E as imagens, olha só como eles ficaram, né? Os dois que foram colocados como refém. Olha só como eles ficaram presos na grade aí, na cela. E vocês estão acompanhando tudo isso nas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Seis passarinhos de alta periclosidade, que agora deverão cantar lá em Pedrinhas, hein? Essas são as informações. E aqui a nossa equipe está aqui trazendo todas as informações a respeito desse caso, hein? Olha aí o momento em que eles estão saindo. E a nossa equipe de reportagem do canal repórter Romário Alves Bacabal. Olha só, meus amigos. Bora todo mundo quietinho, quietinho. Mas, meu Deus do céu. Os indivíduos são de altíssima periclosidade. Olha só o momento em que eles estão saindo. Olha só aqui o momento em que eles estão saindo aqui, ó. Bom barquinho, bom barquinho, deixa nós passar carregado de filhinho. É, meus amigos. É plantão veneno. Momento em que estão saindo. Olha só, devagarzinho. Não quer falar nada. O que foi que aconteceu aí? Fala nada não. O que aconteceu lá? Tá aqui. Não quer falar nada. A lei do silêncio prevalece. Os agentes penitenciários estão com todo cuidado, né? A respeito dessa situação. Porque todo cuidado é pouco, né? São seis indivíduos de alta periclosidade. Trazendo aqui. Porque eu vou tentar matar o cara lá, rapaz. Não é apresentação de um time de matar o cara lá. Tá aqui, né? Tá aqui, rapaz. Não vão surrupiar as imagens do Romarinho. O Romarinho acordado de madrugada. Tá aqui outro. Outro passarinho entrando na gaiola. Tem alguma coisa a falar de boa aí, guerreiro? Porque vocês tentaram matar lá o cara lá. A lei do silêncio prevalece. E aqui a nossa equipe trazendo os detalhes. Mais outro chegando. Olha só aqui, ó. Uma coisa a falar aí, Merek. Tá aqui, né? Porque vocês tentaram matar o cara lá, Merek. Tá aqui, né? Outro chegando aqui. Porque vocês tentaram matar o cara lá. Porque vocês tentaram matar ele lá. Ele disse que vocês tentaram matar ele lá. Procede. Opa. Todo mundo silêncio. Todo mundo silêncio. Desculpa aí, guerreiro. Uma coisa a falar aí. Procede essa informação. Não, né? O que vocês queriam realmente lá na rebelião? Não, né? Não, né? Não teve rebelião não, né? Não, né? Não teve nada lá, não? Não teve nada lá, não? Não, né? Não teve alguém ferido lá. Não, né? Tá de boa lá? Tá de boa. A cela lá, a cela lá tá de boa? Eu gostaria de dizer pra sua mãe que tá ali assistindo agora. Tá em jeito nenhum. Tá em jeito nenhum. Eu só gostaria de dizer pra sua mãe que tá ali assistindo agora. Tá tudo bem com você? E essa informação aí que vocês não aceitavam os dois que estavam lá? Se daram prazer isso aí, a galera aí... Esses dois lá que vocês estavam lá? Esses dois que vocês tentaram matar lá. Tá aqui, né? Eles estão aqui, parabéns aqui, os agentes penitenciários da unidade prisional de Piratininga. Esses daqui sim, meus amigos, sabem conversar e são todos educados, né? Não é os mais educados que estavam no plantão veneno hoje lá, não. Esses agentes penitenciários que estão nesse momento saindo aqui no plantão veneno. A apadura é doce, mas não é mole. Eles não quiseram falar de boa com o Romarinho, mas eles disseram que lá tá tudo de boa, né rapaz? Vão comer um veneno agora, hein? Uma laranjada, porque vai ser mais um processo em desfavor desses seis. Seis jogadores caros que estão saindo agora em comboio com a polícia civil. Vão saborear o bandeco do governador do estado. E tudo isso sendo registrado pelas lentes do seu canal de maior audiência da televisão bacabalense. Olha só, meus amigos, 2h13 da manhã, nesta segunda-feira, É plantão veneno bastante movimentado aqui na cidade de Bacabal. Agora está vindo os outros dois, que ambos ficaram presos na grade, lá na unidade prisional de Piratininga. Vão fazer agora exame de corpo de delito. E nesse exato momento, estão aqui, né? Plantão sugado, tá aqui o investigador Ítalo, juntamente com a equipe do plantão veneno. Os agentes penitenciários aqui da unidade prisional de Piratininga, aqui na cidade de Bacabal. Tá aqui, né? Formação do Pezão. Está aqui nesse momento pra fazer o exame de corpo de delito. Aqui nesse exato momento, eles estão ali, um tá com a mão na cabeça. Olha só aqui, ó. O que foi que aconteceu lá, mano? Tá uma coisa a falar aí, manchão? O que foi que aconteceu aí, Pezão? Hein, Pezão? Fala de boa pro Romarinho, Pezão. Tá aqui, o Pezão calado, né? Estão nesse momento fazendo exame de corpo de delito, aqui na unidade do pronto-socorro municipal. E vamos aqui agora pro olhinho, pro olhinho. O olhinho da felicidade, que vai trazer as informações com exclusividade. Sai do meio, mulher. Não fica no meio não pra atrapalhar. E tá aqui todas as informações pelas lentes do seu canal. Repórter Romário Alves Bacabal. Enquanto a cidade dorme, o Romarinho está aqui, trazendo essas informações. Michel, deixa eu ver aqui o que eles têm a falar de boa. Duas horas e vinte e quatro minutos. Olha só, investigador Ítalo, aqui no plantão veneno, plantão sugado. Olha só, o Pezão está aqui. Já vai agora descer para a unidade prisional de Piratininga. Ok, sinal positivo. Bora, o primeiro a sair. Bora lá, investigador Ítalo. A informação aí, né? Não dá pra ver por conta da luz lá aqui, que fica ali, grandeando, né? Olha só aqui, o Pezão. Deixa eu ver aqui. Uma coisa a falar aí, Pezão. Você tá pra te matar, foi? Esse negócio desse relacionamento aí, Pezão. O que foi que aconteceu lá, Pezão? Fala de boa aí pro Romarinho. Explica aí, Pezão, o que foi que aconteceu lá? O que foi que aconteceu, Pezão? Olha só, o Pezão todo cheio de marcas, né? E aí, Mochel, o que foi que aconteceu? É verdade, Mochel. Procede não, né, negócio de relacionamento? Só mentira, né? Só mentira. O que foi que tentou te matar lá, Mochel? Eles tentaram te matar, foi, Mochel? É só mentira, ou é verdade isso, Mochel? Só mentira. Mentira, né? Não procede não, negócio de relacionamento? Opa, na hora, na hora. Tá ok, não procede esse negócio de relacionamento, né? Segundo o próprio Mochel e o Pezão. Então aí deram a laranjada pros dois, porque a informação que teria chegado ao conhecimento do canal repórter Romário Alves Bacabal, que ambos tinham aí um relacionamento a respeito dessa situação e que os outros detentos não aceitavam. Essa situação lá na unidade prisional de Piratininga. Plantão veneno, meus amigos, enquanto a cidade dorme. Romarinho está aqui, trazendo as informações com exclusividade. Não vão surrupiar as imagens do canal de maior audiência da televisão bacabalense. Tá aqui, Mochel e o Pezão. Pezão que é morador da Frederico Leda. Ambos ficaram encurralhados lá na cela, na carceragem. Obrigado. 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 Obrigado.